Eu sei que tudo muda fácil Então começa a marola O bonde tá contando euro O bonde tá contando dólar As mina gama na minha vibe Vamo back e comemora Muda a letra, troca beat Bair o hit toda hora Tudo não é roda O hype é uma droga Tem gente que vem igual cria moda Falam com as fofoca, falam demais e nunca descobrem O preço pra chegar no auge em esforço Sempre se liga mas não se envolve Pra chegar a julgar é muito fácil Mas nunca fale do meu trabalho Comigo a sua inveja dissolve Tentar me atrapalhar vamos resolver Eu sei que tudo muda fácil Então começa a marola O bonde tá contando euro O bonde tá contando dólar As mina gama na minha vibe Vamo back e comemora Muda a letra, troca beat Bair o hit Hoje eu me esqueci Começando Vou conquistar tudo ainda tô iniciando Vou contando dólar Vou virar o jogo Pra ter uma nave com aquele banco de coranda Forrado de lacoste até o fim Pra ninguém nada é possível Isso é normal pra mim Pra quem não vive de fé É difícil evoluir Então eu sigo minha fé Pra mim não me diminuir Nota de cem Ela sabe que hoje eu tô bem Quero cash money O meu bem Contando muito pra quê de cem Ela gosta da minha vibe Por isso que ela quer vir sentar todo dia Olha eu não tô no hype Mas eu juro que essa porra vai virar um dia Eu sei que tudo muda fácil Então começa a marola O bonde tá contando euro O bonde tá contando dólar As mina gama na minha vibe Vamo back e comemora Muda a letra, troca beat Vários hits toda hora Passe de rola com os cria no pistão Já vistei gatas que jogam bundão Sabe só o menor bom Tô pelo PPG fabricando os som Cria não criado então pega a visão Sempre andando na postura tranquilão Plantando o cinto pra quem na mancada é simples Alimente o que ama dentro de si Eu sei que tudo muda fácil Então começa a marola O bonde tá contando euro O bonde tá contando joias As mina gama na minha vibe Vamo back e comemora Muda a letra, troca beat Vários hits toda hora Valorino novamente tem viu Juntamente com meu mano Mike MC E meu mano Tralha Black Eu amo Ai que te todos Tchau, amigas! Tchau! Tchau, amigas! Tchau, amigas!